boa noite gente ó o frango frito bem feitinho ó tá vendo gente ó o peito do frango ó ó delícia ó esse frango que era do duro que esse frango duro não gosta de frango de granja não arrebentar viu gente ó arroz feijão macarrão viu gente olha gente ó É muito legal a gente tá dormindo, viu gente, dormiu cedo hoje ela, para ela acordar, eu nem vou dar comida para ela, dar mamadeira, ela não é mamadeira não, mas eu pergunto, se quiser comer, tem uma rua já cozida, eu dou para essa, se não quiser, olha, está rindo de frango duro, como é? hum, hum, hum. tá rentável, hein? muito bem, tá rentável. a gente é porque eu faço isso o ardor da pimenta gente fazer que lhe ver a gente vai fazer que a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer Gente, a pimenta que arde mais só porque, gente, é o caroço. Gente, tá uma delícia, viu, gente? Gente, é bom, né, ou a gente jantar, ou almoçar com a salada, né? O pó, hoje em dia, não tá nem com as botões aqui dentro de botar a salada na mesa. É um absurdo. Ó, gente, vai. Pra lá. O meu peito. Ó, gente. 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 Ó. hoje em dia, né? Nós mesmos assim, a gente com uma saladinha. Nem que não coma todo dia, né? Mas dia sim, dia não. Às vezes dois, dois dias com, né? Antigamente não era assim, eu tinha salada, não tinha nada. Feijão de arroz, acabou. E aí E aí Será que aquele uns e outros lá já deu ponto, Jandinho? Pra não falar o quê, né? Deixa esse polvo aí na cruzidade. Quando eu tinha, será o que for, Jandinho? Não quis falar. Surpresa é bom, né, gente? O que eu tenho que ter foi o portão, pronto. Agora que tudo assou assim mesmo Não vai dar nem pra me dar uma fugidinha correndo, né, gente? Até abrir ali, hein? Se voltar... Aí tem aquele ditado, né? O gato comer a minha comida, né, gente? Hum, 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 hum Tá brincadeada, hein? Agora é que vai com esse botão. Meu Deus, né? Gente, eu comprei uma planta aqui Tem mais de um ano, tem mais de um ano, foi quando eu tava na outra casa lá Aliás, nem comprei, ganhei a muda, né? Eu queria comprar Mas a rapaz, não Não tem mais dela pra vender, não Eu disse Aí tinha um pezinho assim, bonitinho Eu disse a conta o pé dele Uma muda desse pé de planta Ele disse, ó Uma mudinha, uma mudinha dessa, dessa planta Ela, milhinha, cinco reais Ele tirando, não, não planta, ele tirando Não, não era no caquete, não Pra ele tirar e vender É porque a senhora queria, eu digo, eu tava querendo comprar a mudinha dela Ela falou, não, mas como a senhora já comprou Na minha mão Eu tinha comprado Umas orquídeas, umas plantas doidas lá Só uma cachorro aqui na minha mão Não vou vender pra senhora, não Eu vou dar Uma mudinha Aí foi lá, pegou Ela, ela, ela cresce em rama assim Não bota a flor, não Uma bússia velha doida Faz até um jeito de se dar uma trepadeira Pelo jeito que ela cresce Sai espalhando Aí esse eu vou dar uma muda pra senhora Ele pegou uma muda e me deu Eu disse, não, mas pode cobrar os cinco reais Aí falou, não Não vou cobrar pra senhora, não Ele falou, me deu Ele lá em casa, eu plantei ela Eu não plantei no chão pra conseguir perder ela Eu plantei numa vasilhinha E descei, né Aí foi quando eu vim morar aqui, eu trouxe Gente Aí, desde o caqueiro mesmo Ela ali no chão, espalhou tanto E já trepassou da, da varanda Tá pegando ainda Tá pegando ainda Trepassou da varanda E Ele diz, ó Nela assim Ele num pé dela tem até uns espinhos A chão dela, gente É Desse tamanhinho assim A folha Não é grandona, não Vocês vão ver Eles também vão achar que é grande Não é assim, ó Porque tudo que vocês veem aí Vocês acham que é grande, não? Eu já vi o comentário em Ô, dona Nilmascão Dona Nilcão Dona Nilcão Aí eu digo, gente O prato é estrela, ó Eu sei lá, gravando Eu não entendi muito Mas, né, não Então, como eu tô falando Mas foi assim Aí ele falou, ó Gente, essa, essa soia Eu come até em... Em... Não, não Em salada E come em... Olha, gente Meu bichinho aqui, ó Come em salada Eu come com... Um patete de pisciclo Ai, pronto Não sei o que eu vou ver mais de tudo Chegou um outro dia aqui, gente Eu catei uma soinha Vou dar pra frezer Gente, eu ganhei dentro do peixe É uma delícia Eu ganhei só umas quatro ou cinco folhas Aqui todo mundo é metido Ninguém sabe, ninguém gosta de nada Olha pra mim, botei meu prato É uma delícia Uma hora eu vou fazer uma salada E vou mostrar aqui pra vocês Viu, gente? Pode ir assistindo aí Curtindo aí meus... Meus videozinhos É como eu digo assim, né, pra vocês Canal Simples na Rota Vida Simples na Rota oficial Muita vida Veio lá Como mais do que eu como, gosto Ó, pra ver Eu tava até já pra Rota gravar Pra mostrar pra vocês ali Fiz o teto capinona ali embaixo E essas visalizações todas, né, gente? Capinho aqui meu quintal Também Fui pendurar no pé de dendê pra cortar um dendê pra mostrar a vocês De uma chave Esperava mais Fui trabalhar e empreenderam Deu, mandou tomando tanto que eu esperava Aí eu digo, bom, agora não tem solução, vou gravar mais assim, ó Comendo Comendo E aí Preparo Não aparelho Não aparelho, mas Meu canal assentou, né Vida sempre na roça oficial, né Como eu tenho uma roça Ó Ô, gente Por que ficou assim? Meu Deus Então, olha aqui Oxe Ficou escuro, gente, você viu? Meu Deus Olha, gente Não tenho culpa nenhuma, né Não mexendo Não mexendo Mas repartiu Hum Ó, gente Só não vai se pensar aqui, né Hum Não sei por que ficou assim Hum Eu vou terminar, né Vem com o escuro Ah, gente Ele pode tá carregando Olha Se inscreva Ele tá carregando, gente Foi minha culpa, não Hum Mas ninguém tem culpa É molequeira, não Ficou escuro Se inscreva Vai lá no canal, viu, gente Ó Um like Tchau Beijo